Como mentiras é que as pessoas lhe dizem? Sei lá, que se encanaram no teatro, que pensavam que era à outra hora, que não traziam o relógio, agora a maior parte das pessoas não têm telemóvel, e o telemóvel também tem, são aqueles mais fracos, acho eu, mas mesmo os mais antigos são capazes de ter a indicação horária. Mas, aconteceu uma vez, como lhe contei, que umas pessoas chegaram aqui com um bocadinho amarrotadas, desculpa-me a expressão, tinham tido um acidente na ponte 25 de Abril, e chegaram 40 minutos atrasadas, e vinham com o aspecto, vinham mesmo com o aspecto de terem tido um acidente, quer pelas feições, quer pela cara, pelo estado convalido delas, com umas marcas também, não digo umas ligaduras, mas estavam, esses penso que não me tinham mentido. Esses fizeram um disparu. Aconteceu uma vez, eu quase que entrei em pânico, eu vim a aproximar-se de duas senhoras, em trajes muitíssimo reduzidos, quase uns fatos de banho, e disse, o que é que eu vou fazer agora, para impedir a entrada destas senhoras? Eu via, estava à porta, não, eram atrizes, tinham vindo umas filmagens, e pararam o carro, o carro que as trouxe, parou-as aqui, e elas decidiam, eu nem comecei a falar, elas disseram, não, somos atrizes do elenco, e vamos entrar por aqui, e vamos mais depressa, graças a Deus, infelizmente nunca me aconteceu. Eu ouvi dizer, que há uma história de uma, está assombrada este teatro? Ah sim, ah, o senhor Dantino Sá, ah, disseram, os funcionários antigos, que eu conheci, tive o prazer de conhecer, alguns infelizmente já faleceram, outros estão reformados, claro, que há muitos anos, é quase o ano de Sapona Time, que houve, houve uma paixão não correspondida, da parte de um, de um rapaz, não sei se é ator, se é trabalhador, por uma menina, também não sabemos se era atriz, se era funcionário, ela não correspondeu aos amores, ao coração, flamijante, desse rapaz, e ele enforcou-se na teia, e então, nos dias de Novoeiro, e nos outros, apareceria aqui, eu nunca ouvi, mas senti, portanto, eu tive, fui quase o faz-tudo, fui quase o faz-tudo deste teatro, fui empregado do bar, como lhe disse, três anos, estive na porta-caixa, fui responsável pela segurança do teatro, e era, como se dizia antigamente, o peão das nicas, quando alguém faltava, na parte da portaria, eu tinha de avançar, e teria de fazer, teria de fazer, o ou os turnos, os funcionários que faltavam. Nunca teve que ir para o palco, se surgir a alguém, o personagem? Entrei, muito vagasmente, em duas ou três peças, com o amigo João Nicolau, com o meu amigo, com o António Melo, e com o Jaquim Nicolau, numa peça, que eu já não me recordo o nome, fazia um sketch pequenino, lá, e na sala estúdio, também, fazia umas entradas, não, senti-me apavorado, sinceramente, senti-me apavorado, mas então, quando faltavam, esses funcionários, eu tinha, eu não preciso de ver, se tudo estiver nos seus devidos lugares, eu não preciso de luz, eu consigo andar pelo teatro todo, e agora mais facilmente, porque temos elevador, eu consigo andar pelo teatro todo, eu conheço, memorizo, sei onde estou, até os sons, e então, tive de fazer várias noites, aconteceu, de estar a substituir colegas da porta, da porta da porta caixa, porta caixa, porta de entrada, a porta de caixa, é um bocadinho confuso para as pessoas, o que é que é uma porta de caixa? Também não lhe sei explicar, a terminologia, porque é que se recebe, é de entrada, mas é a porta de entrada, é a porta de serviço, onde entram os funcionários, e os atores, sim, sim, pronto, jornalistas, e então, acontecia, ter de fazer, os turnos noturnos, portanto, da meia-noite, até às oito, às vezes, portanto, a pessoa chega sempre um pouco mais cedo, para dispensar o colega, e então, de tanto em tanto tempo, eu poderia dar a volta ao teatro, portanto, às três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã, mais que uma ronda, chamar as rondas, e eu sentia, às vezes, nem sempre, e não era, por ser o verão, e o calor dilatar os corpos, e haver contrações e dilatações, das paredes, ou dos tetos, ou das partes metálicas, nem no inverno, o vento, e a chuva a cair, era qualquer coisa, além disso, apercebi-me que havia qualquer coisa, digamos, sobrenatural, algumas vezes, não foi todas as noites que eu passei aqui, eu passei aqui centenas de noites, 25 anos, são muitas noites.